Boa noite para quem é de boa noite, sejam bem-vindos todos, agradeço a presença, principalmente você que está aqui pela primeira vez, te convido para se inscrever, clique no inscrever, do lado tem um sininho, clique ali que você vai ser notificado dos conteúdos. Ah, você não quer se inscrever? Mas dá um joia, dá um like aí que é super importante para nós, tá? Deixe a sua pergunta na seção de comentários, nós vamos te esclarecer. E eu me dirijo a quem está com um momento difícil, está aqui procurando uma palavra amiga, uma coisa assim, uma orientação, um ritual que seja importante para ti, olha, você está chorando, está me sentindo mal? Traz para nós a situação, o número está aqui na tela, 5532-99184-802, é o nosso WhatsApp, consulta é parcelada no cartão de crédito, está fora do Brasil, dá para fazer, e o que é consulta, pai André? Vou falar agora, consulta é aquele momento em que você traz para nós a situação, desabafa a situação, nós temos orientações espirituais e também uma harmonização da situação com uma boa e necessária energização de um passe para você ficar tranquilo, tranquila e conseguir encaminhar, se expondo na situação, desabafando, falando o que você precisa. Tem poderosos rituais que muito podem te ajudar, desde a abertura de caminho, limpeza espiritual, a uma amarração puxada, a submissão, a cor do espiritual e rituais que muito podem ser fundamentais para mudar completamente sua história de vida e seus estandos que podem nesse momento não ser bons, mas que vão ser muito melhores. Acredite sim na espiritualidade amiga e tenha sim uma vontade, de ser feliz, porque é isso que é importante e você vai sim realizar isso da melhor maneira possível, acredite. Bom, vamos falar do ritual de hoje com a nossa poderosa bomba gira, menina. A ritualização de hoje é uma ritualização suave, tranquila e bem objetiva, porque ela fundamenta a questão sim de você que está abandonado, abandonada, se sentindo completamente mal com a ausência da pessoa amada e desejando, acima de tudo, que restaure a relação, que a pessoa volte, você dá perdão, você se arrependeu de terminar com a pessoa, de expulsá-la da sua casa. Isso não importa o que levou a isso, o que importa é como resolver e trazer isso e construir novamente uma estrada com os dois caminhando lado a lado de uma maneira afetiva, afinidade e com uma harmonia muito agradável. Longe de desentendimentos, brigas e situações ruins. É isso que você quer, eu sei que é isso que você muito deseja. Então esse é o tempo certo para se fazer a ritualização e essa é a melhor energização possível para resolver. Você precisa apenas de uma vela rosa dessas velas de sete dias. Ó, pai André, difícil de encontrar isso no meu país, no meu local, porque muita gente assiste a gente de fora. Alô pra você que está no Japão vendo esse vídeo nesse momento. Então é o seguinte, pode usar sete velas brancas se for o caso, tá? Vela palido, branca, não importa o tamanho, a energização que é importante. Você vai pegar sete tirinhas de papel, vai escrever o nome dessa pessoa, vai precisar também de mel. Se você não tiver mel, você vai utilizar açúcar. Uma essa ritualização toda que é um ritual muito objetivo e muito forte. Porque a pombagina menina são rituais fortes, objetivos e que resolvem a coisa de uma maneira muito bacana, muito objetiva mesmo. A coisa funciona, a coisa é legal, a coisa é bacana e você tem sim todo o sucesso do mundo com uma entidade que muito vai abrir os caminhos, colocando a pessoa de uma maneira correta. É ritual que você faz e rapidamente é assim beneficiado e é atendido. Se você não tem a vela rosa, mas tem uma única vela branca nesse momento aí, faz, depois você compra as velas, porque uma vela por dia que você vai fazer, preferencialmente perto do mesmo horário. Mas se não dá, você faz num outro horário e encaixa a ritualização da melhor forma possível. Vamos fazer o ritual juntos, acende a vela rosa, vai pra um local tranquilo, suave na sua casa, em que você pode conversar, explicar, falar, porque é uma ritualização que você vai pedir, você vai consagrar a situação, falando com a entidade, com as suas palavras, com a sua emoção e com o seu afeto pra consagrar a todo momento e mostrar o seu sagrado, essa entidade que vai te ajudar o melhor caminho de resolver de uma forma agradável. Então vamos lá com toda a energia, com toda a paz e toda a tranquilidade. Fazendo agora, vamos nessa, tá? Aqui tá sete tirinhas de papel, vou mostrar aqui, ó. São sete tirinhas que você vai escrever o nome da pessoa, sete, aqui tem sete. Você vai acender a vela rosa e colocar essas tirinhas aqui. Você vai colocar um pouquinho de mel aqui, ó, que pega em todas essas tirinhas. Tá aqui, tá lá, beleza, já fiz aqui. Tá aqui, sujeito todos os papéisinhos direitinho aqui com mel. Então, quando nós fizermos isso, agora nós vamos acender a vela, a vela já tá acesa propriamente, você suja os papéisinhos com mel aqui, deixa aqui do lado, você vai fechar os olhos e conversar. Dizer, ó, pombadinha menina, que essa pessoa volte, se aproxime novamente de mim, esteja presente comigo, do meu lado e me ajude muito. Que seja tudo da melhor forma possível. Que essa pessoa volte mansa, volte afetiva comigo. Conversa, explica, fala o nome da pessoa, conversa, expõe o fato. Fala o que você muito quer, por que você quer, como você deseja. Restaure o seu relacionamento. É importante você usar as suas palavras, é importante você mostrar a sua sinceridade e honestidade pra isso. Após fazer isso, a vela tá acesa. Então, nesse momento, você acendeu agora, vamos supor que você acendeu essa vela, ou então você tá usando uma vela branca, lembrando, você vai ter que acender mais seis nos dias seguintes, que estarão sete. Você vai pegar esse papelzinho aqui, vai juntar ele no lugar onde tá surgindo de mel ou de açúcar, vai perto da sua casa, em um jardim, uma árvore. Aí você vai perguntar, posso colocar no jardim da minha casa? Pode sim. Posso colocar na árvore perto da minha casa? Pode sim. Ou então você vai, encontra um local e coloca. Na hora que você colocar, você pede assim, ó, pombadinha menina, traga essa pessoa pra mim, doce, suave, tranquila. Lembrando, você que colocou esse papel amanhã, mais ou menos nesse mesmo horário, ou se não for possível, você pode fazer de manhã, tarde e à noite, tem que ser no dia seguinte, tá? Porque cada papel é num dia. Você vai fazer a mesma coisa que outro papel, só com um detalhe. Você não pode colocar no mesmo local que você colocou um. Cada papel tem que ser colocado num local diferente. Se você quiser fazer isso perto da redondeza onde a pessoa anda, lembrando, você tem que colocar perto de uma planta, perto de uma árvore, perto de um jardim, você faça, faça com fé, faça com tranquilidade, e peça que a entidade atenda você e traga essa pessoa suavemente na sua direção. Esse pedido vai ser atendido. É rápido, muito prático e muito objetivo. Faça com fé que você vai gostar. Após acabar tudo isso, você pega o restinho da vela rosa aqui, junta tudo e coloca também no jardim. Coloca, agradece a entidade quando você for atendido. Porque você vai ser atendido. São sete dias, mas a pessoa pode aparecer antes. Você pode se aparecer antes. Tenta fazer descartamente na sua casa em outro dia também, pra você cumprir os sete dias, tá? E tô tranquilo, pomba gira menina, atendendo vocês. Meu nome é pai André Silva. Tô aqui pra te ajudar. Traz pra nossa situação. O número tá na tela, 5532-991848102. Eu não quero você mais chorando. Então, desafio você a ser feliz. Axé. O número tá na tela, 5532-991848102.